Olá pessoal, me chamo Cristiane e eu vim aqui hoje contar o meu depoimento com Sibutran 2, que nada mais é que Sibutramina. Então se você chegou nesse vídeo querendo informações honestas sobre este suplemento que diz emagrecer, fique comigo até o final que eu vou te dar vários pontos, vários alertas que vão te auxiliar na compra de Sibutran, tá bom? Que eu vou te falar toda a verdade e esse vídeo é o mais completo que você vai ver na internet, porque eu testei e eu vou passar tudo o que eu sei pra vocês, tá bom? Vamos lá. Vou começar esse vídeo, gente, deixando aqui na descrição e fixado no primeiro comentário abaixo o link do site oficial de Sibutran. Por quê? Porque como ele é um emagrecedor muito conhecido aqui no Brasil, tá gerando, tá ocorrendo muito golpe, muita imitação no produto. De repente se você comprar em outro site, você vai receber uma outra coisa, uma outra composição aí na sua casa e não vai te ajudar no processo de emagrecer. Então é de extrema importância que vocês realizem a compra direto no site oficial de Sibutran, pra vocês terem os benefícios e também garantias que ele te oferece, tá bom? Então isso é muito importante. Começando a contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, o que Sibutran fez na minha vida, foi mais ou menos o seguinte, eu sempre fui uma pessoa compulsiva por comida, né? Desde quando eu me entendo por gente, eu sempre gostei de comer e comer muito. Mas a gente passa, né, por algumas fases na vida da gente que não é fácil. E eu me apeguei no quê? Na comida. Então eu comia muito, era muito ansiosa, a minha compulsão tinha aumentado nessa fase ruim que eu tava passando. Então a minha alegria era ficar sentada no meu sofá comendo e a gente nem se dá conta, né, que a gente tá engordando. E isso foi assim, eu acho que acredito que um mês eu comendo desenfreadamente e eu só fui prestar atenção mesmo, né, que eu estava gorda, que eu precisava de ajuda, que aquilo tudo tinha que parar. Quando um certo dia eu fui me olhar no espelho, colocar um biquíni que eu queria ir à praia, e esse biquíni fica horrível, não fica bom, com gorduras caindo pra fora, culotes. Então assim, eu entrei em desespero, minha autoestima caiu, eu fiquei depressiva, eu só queria ficar em casa comendo, porque assim, eu queria, eu sabia que eu tava gorda, mas eu queria continuar comendo, porque a minha mágoa, minha mágoa, gente, eu queria afogar na comida, entendeu? E com isso eu fui engordando mais, engordei nesse período 15 quilos, e assim, um mês, um mês, um mês, eu engordei 15 quilos. Eu vou até deixar a foto aí pra vocês verem, fotos reais de mim, que nesse período estava com a autoestima extremamente baixa. E aí eu sabia que eu não ia conseguir sozinha, né? E fui pra internet, fui pesquisar algum suplemento que pudesse me ajudar, um emagrecedor, sei lá, qualquer coisa, porque eu também não conseguia fazer, eu não tinha ânimo pra ir na academia, ver aquelas pessoas malhando com o corpo bonito e eu gorda. Eu não tinha ânimo de fazer exercício, nem caminhada, eu não queria nem sair de casa. Foi aí que eu encontrei o Sibutran e vi os benefícios que ele iria me proporcionar na página oficial, vi que também tinha vários depoimentos de pessoas que usaram e se deu super bem com ele. Também vi lá os benefícios, que ele ia tirar a ansiedade, ia tirar a compulsão por doces, ia diminuir a fome. Então, gente, de verdade, do jeito que eu estava, e só a gente que passa por isso sabe que não é fácil, do jeito que eu estava, eu nem me liguei que ele podia não funcionar, né? Porque a gente sempre tem aquele receio. Mas eu só queria me livrar daquela sensação que eu estava e melhorar a minha autoestima, né, gente? Porque sem autoestima a gente não é nada, tanto pra gente, mulher, quanto pra homem também. Porque Sibutran tanto faz pra um quanto pra outro, é igual, é o mesmo resultado. Então, eu fiz a compra pra três meses de uso, pra usar regularmente, e eu fiquei muito animada porque também não demorou pra chegar na minha casa. Eu pedi e demorou em torno de 10 a 13 dias, foi super rápido. Recebendo aqui, eu já comecei a fazer o uso regularmente, como indica o fabricante, um de manhã, outro à tarde, tá? Aí é que eu falo pra vocês novamente, parando aqui só um minutinho. Gente, tem pessoas que compram um produto, toma um dia sim, toma um dia não, outro dia esquece, outro dia não tá em casa, e quer que o produto faça efeito, e ele não vai fazer efeito dessa forma. Se você não ter ali uma constância de fazer o uso corretamente, ele não faz milagre. Pra você ter os resultados esperados e desfrutar de todos os benefícios, faça o uso corretamente e tenha uma constância, tá bom? Pra você desfrutar de tudo que ele te oferece. Assim como eu fiz, no prazo de três meses que acabou o meu fornecimento, eu havia voltado para os meus 60 quilos, vou deixar a foto aqui pra vocês verem, fiquei super feliz, entusiasmada, que eu consegui, agora eu consigo manter o meu peso, ele não tem aquele efeito sonfona, que eu achei muito interessante também, e eu não tenho mais aquela compulsividade por doces, que ele eliminou isso de mim, e eu estou aqui falando pra vocês que ele vale super a pena e ele emagrece mesmo, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário abaixo, o link do site oficial, gente. Entra lá, dá uma olhada, vê que a página é bem informativa, faça a sua compra, espera chegar pra você ter os resultados que você tanto quer e precisa neste momento, que eu sei que é um momento difícil, tá bom? Eu espero ter ajudado com as minhas informações, até o próximo vídeo.